Olá, meus amigos! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu vim conhecer o restaurante temático mais famoso da cidade de João Pessoa, que viralizou na internet nos últimos meses e eu tenho visto muita gente falar. Daí hoje eu vim provar a comida para saber se é realmente tudo isso que falam, se é saborosa, ver a decoração de perto com os meus próprios olhos e saber se de fato é tudo isso que as pessoas falam e vamos ver se, assim, o conjunto da obra, se a experiência como um todo vale a pena e quanto custa tudo isso, tá bom? Confesso que estou bem ansioso para esse momento. Adiei várias vezes a minha vinda aqui, mas hoje chegou o dia e eu vou mostrar tudo para vocês e eu espero que vocês gostem. Então, vamos embora, vamos ao que interessa. Uau! E quando a gente chega aqui, já nos deparamos com essa fachada bem exuberante. Tem um dragão imenso aqui com suas asas abertas, né? É um restaurante que tem a temática medieval, então a gente vai ver muito disso lá dentro. Aqui, ó, parece um castelo de pedras com as luminárias aqui, representando aquelas luminárias do tempo dos reinos, dos reis, né? Com fogo, mas óbvio que isso daqui não é fogo. E quando a gente chega, geralmente tem uma fila por aqui, mas hoje, como eu vim cedo, quando o restaurante abre às 5 horas da tarde, não tem ninguém. Mas se você chegar e tiver fila, você tem que vir aqui, ler esse QR Code e aí você ganha um numerozinho, né? O seu número da fila, né? O seu número de espera. Precisa fazer isso hoje, já que não tem ninguém aqui, a gente precisa ler o QR Code, tudo certinho. Então, vamos fazer isso. Muito obrigado. De todo modo, tem que fazer aqui, a moça acabou de me dizer, então vamos ler aqui o QR Code. Daí tem aqui, ó, entrar na fila de espera, quantidade de pessoas, duas, botar aqui meu nome. Bom, a gente tem que preencher esses dados aqui, então eu vou preencher aqui rapidinho. E aí já volto mostrando pra vocês a entrada. Bom, preenchi aqui e, como eu falei pra vocês, não tem ninguém, então somos os primeiros na fila. É eu e o meu câmera oculto, digamos assim. Vamos lá? Pronto. Já fiz aqui. Felipe Ferreira? Isso, Felipe Ferreira. Tudo bem, bem-vindo. Tudo bem. Pronto, Felipe, mesa disponível pra vocês. Eu vou ter aqui no trono do Dragão, vou ter aqui na sala do Vix e na Floresta Mística. Vocês querem ficar onde? Vou ficar aqui na do Dragão mesmo. Do Dragão mesmo? Isso. Pronto, quando encerrar a conta pode passear e conhecer a casa, tá bem? Certo, obrigado, viu? Obrigado. Pode escolher entre essas três aqui, tá? Entre essas três. Isso. Bom, assim que a gente chega aqui, a gente já nota que a decoração, ela é com aquelas luzes quentes, né? Já tem um capacete aqui, ó, daqueles medievais. É bem legal, tá bem frio aqui também. Tô gostando. Já estou aqui na mesa que eu escolhi, né? Essa mesa aqui, ela fica... Ele falou assim, que tem essas três mesas que tinham disponíveis. É uma mesa que é fria, essa aqui de trás. Essa aqui, gente, tá meio que um intermediário. E a outra é a mesa um pouco mais quente, fica perto da entrada, então o ar-condicionado chega, mas não chega tão forte. Eu fiquei na intermediária porque frio, meus amigos, confesso pra vocês que não é comigo. E aí, ele já trouxe aqui, ó, esse papel aqui, que tem umas... As saudações, nobre viajante. Eu sou o fascino medieval, que é o nome do restaurante. O restaurante mais misterioso e encantador do reino. Permita-se ser envolvido pela magia. Enfim, quando vocês vinherem aqui, vocês leem tudo isso. E o cardápio é esse aqui, ó, é digital. Tem as bebidas, tem os pratos principais, entradas, sobremesas, pizzas, hambúrgueres. Já fiz aqui o pedido da entrada e das bebidas. Enquanto não chega, o Cristiano, que é o garçom, que, inclusive, os garçom aqui, eles ficam vestidos, assim, com aquelas roupas de filme, de ficção, né? Filme medieval, de elfos, né? É bem interessante. Aí, ele falou que, enquanto não chega a entrada e a bebida, a gente pode dar uma explorada por aqui. É isso que eu vou fazer. Primeiro, começando aqui pelas cadeiras, ó. As cadeiras, elas têm aqui, tipo, um alcochoado, imitando a pele de um urso, de um animal, assim. É bem fofinho mesmo. Dá um aconchego nas costas bem gostoso. E aqui tem uma mesa que tem uns candelabros, assim, em cima, que é bem interessante. Parece uma mesa pra família inteira comer, né? Tem oito cadeiras no total. É bem legal. E eu acho que ela tá reservada já, porque aqui você também pode fazer a reserva pela internet. E aqui tem o trono. Eu acho que é do Game of Thrones. No restaurante como um todo, são vários ambientes, né? Tem o ambiente do Game of Thrones, tem o ambiente do Harry Potter, tem o ambiente dos Vicks e do Senhor dos Anéis. Alguma coisa assim. E aqui, esse é o do Game of Thrones. Mas me pergunte se eu sei alguma coisa sobre esses filmes, essas séries aí que eu falei, que eu não sei quase nada. Eu só sei o que eu vi na internet, né? Porque assistiu, não assistiu. Mas eu vou sentar aqui só pra sair bonito na foto. Tem o dragão aqui, ó, enorme. Parece com aquele dragão que tem lá fora. E aqui a gente fica bem, ó. O dono do reino todo. Do reino de João Pessoa. Ai, tô gostando dessas primeiras impressões. Eu vou experimentar aqui a poção da sabedoria, né? Óbvio que eu pedi a poção da sabedoria, que eu quero ficar cada vez mais sábio pra fazer os vídeos aqui pra vocês. E também pedi a poção do amor. Mais amor nas nossas vidas. E aí o meu amigo Cristiano, que é um dos garções aqui do ambiente, trouxe uma varinha, né? Pra compor aqui o look e um chapéu. Pronto. Bom. Agora vou aqui provar, né? A caráter. Tá certo assim, Cristiano? Posso? É a primeira vez. Cristiano vai me ajudar aqui. Olá. Agora sim. Vamos agora tomar um golinho da poção da sabedoria. Aproxima mais aqui, meu câmera oculto, por favor. Uau. Uma delícia. De maçã verde. É sem álcool, tá? Tem as poções, né? As bebidas sem álcool. E com álcool. Essa sem álcool aqui tá maravilhosa. Hum. Poção da sabedoria aprovadíssima. Uma delícia. Docinha, gostosa. Agora eu vou provar. Opa, enquanto eu tô provando aqui a poção, as poções, chegou aqui a entrada, né? Que são... Eu não lembro o nome agora, mas daqui a pouco eu digo pra vocês. Vou provar logo a poção do amor também. E é isso. Ó, ela é vermelhinha. E aí a recomendação é tomar com canudo por conta do gelo seco. Vamos lá. Uau. Essa daqui parece algodão doce. Tem lixia, morango. Também tá uma delícia, muito boa mesmo. A entrada que eu pedi se chama casco medieval. São lascas de pizza com queijo parmesão, tem orégano, algumas especiarias. E vem aqui um molho também pra chumchar dentro, né? Agora eu vou provar, né? Ó só. Uau, é bem fininha. Esse molho aqui é uma maionese temperada. Muito boa, por sinal. E as lascas parecem um salgadinho. Tipo Doritos, sabe? Também muito gostoso. Acho que foi uma boa pedida essa entrada. Esse daqui tá muito gostoso. E é baratinho. Esse daqui custou apenas R$19, viu? Ah, e o valor da poção que eu não falei pra vocês. Cada uma custa R$24 e tem 250 ml aproximadamente. E os pratos principais já chegaram aqui. Eu pedi um mac and ribs, que é um penne com cheddar, bacon e costela ao barbecue. E também pedi um hambúrguer chamado Sirius. Agora eu vou provar aqui, né? Esses pratos, começando pelo mac and ribs. Olha só que coisa linda. E vamos lá. A gente vê aqui que tem o macarrão aqui, com queijo cheddar. Aí tem as costelas aqui desfiadas. O queijo aqui por cima. Vamos tentar pegar um pouquinho de tudo, né? Vamos lá. E a decoração é bem bonita. Vem aqui uns brotos de alguma coisa que eu não sei o que é. E essa flor aqui, linda. Ah, tem também o molho barbecue aqui. Vamos lá. Tá bem quentinho. Chega a estar fumaçando. Não sei se dá pra ver. Olha só. Fumacinha saindo. Meu Deus do céu, que delícia. Sério. É muito gostosa essa combinação. Você sente o docinho do barbecue com o salgado do queijo cheddar e também a costelinha, que está muito bem temperada. Uma combinação perfeita. Eu tinha boas expectativas, mas superou todas elas, confesso. Tá muito aprovado. Tá muito aprovado. E esse prato aqui custa R$59. É bem servido. Se você vier, por exemplo, você e outra pessoa, dá pra você pedir duas coisas diferentes e dividir sem nenhum problema. Porque vem bem servido. Olha só. Mostra aqui. O prato, ele é fundo, ó. Tá vendo, ó. É um prato fundo. E bem pesado. E bem pesado. Então, gostei. Tá bem servido igual a entrada. A entrada também foi bem servida. Nossa. Dá vontade de não parar de comer. Tô até falando de boca cheia. Sensacional. Agora eu tô aqui com o hambúrguer. Que ele é feito, meus amigos. Com esse pão preto. Que é um pão especial. Uma maionese especial também. E dois Smashes Burgers com gorgonzola, bacon e cebola caramelizada. E ele custa, meus amigos, R$49. E agora eu vou provar essa delícia aqui. Pra ver se é boa. Tá gostoso. Eu senti bastante a textura do bacon. Ele tá bem frito assim. Tem uma certa crocância. A carne tá no ponto, ó. Tá no ponto aqui. Tá do jeito que eu gosto. Dá pra sentir o docinho da cebola caramelizada. Agora o gorgonzola eu não senti muito bem. Vou dar outra mordida aqui pra ver se eu sinto. Hum. Aqui o gorgonzola, ó. Tá muito bom o hambúrguer. Não é um hambúrguer que se diga que é uma coisa extraordinária. Tá bem dentro do padrão que eu esperava. Tá gostoso. Terminei aqui os pratos principais e já troquei o chapéu, ó. Coloquei aqui esse chapéu que o garçom disse que é o chapéu da sabedoria. Que aqui eles não chamam garçom, eles são elfos. E eu sei que algumas pessoas vão dizer que é o chapéu do... do corno. Mas não, meus amigos. É o chapéu da sabedoria. Vou fazer um comentário aqui que eu tô observando, né, enquanto tô aqui entre uma comida e outra. que vem muita criança. Os pais trazem as crianças pra conhecer, porque de fato é um lugar mágico pra elas. Você vê, assim, o olhar delas, o brilho. Quando chegam, ficam bobas olhando. Porque tudo aqui é muito excêntrico, muito diferente. É como se você estivesse, de fato, no cenário de um filme. É bem bacana ver isso. Precisei dar um pulinho aqui no banheiro. E óbvio que eu vou mostrar pra vocês também, ó. O banheiro, ele é bem simples, mas é todo preto. Uma cerâmica preta. Aqui, ó, tem o espelho. Tem a cuba aqui pra gente lavar as mãos. Todos eles têm... Todos os utensílios aqui do banheiro têm o símbolo aqui do restaurante ali também. O vaso poderia ser preto, né? Pra combinar com a decoração aqui. E a gente faz as necessidades com esse carinha aqui, vigiando a gente, ó. Não sei quem é, não. Parece um duende. E assim é o banheiro daqui, ó. E pra fechar com chave de ouro, eu pedi uma sobremesa que se chama Esfera Dourada. Então, essa sobremesa é composta de uma esfera de chocolate branco, toda pintadinha de dourado. E dentro tem um recheio de brownie e vem um morango também junto com esse brownie. Por cima, o garçom jogou uma calda de caramelo quente, que causa aquele efeito, né? O chocolate vai desmanchando e revelando o que tem no interior. E, meus amigos, essa sobremesa tava maravilhosa. A calda de caramelo quente tava uma delícia, não tava muito doce. E parecia bastante com um doce de leite. Já o brownie também achei bem equilibrado, não muito doce. O morango traz aquela acidez, então quando você come um pouco de cada, causa uma sensação muito gostosa na boca. Eu simplesmente aprovei e paguei R$34,00 por essa sobremesa. A CIDADE NO BRASIL Bom, meus amigos, minhas considerações finais a respeito da minha experiência aqui nesse restaurante. Foi muito bom, eu gostei pra caramba. A comida é gostosa, né? Assim, eu não sou crítico gastronômico, mas o pouco que eu entendo de comida. A comida tava saborosa, bem temperada. Gostosa de verdade. A comida que eu voltaria, sim, pra comer outras vezes. A decoração do restaurante como um todo também é impecável. Apesar das salas não serem tão amplas, né? Mas eu me senti bem aconchegante. Quando cheguei, cheguei bem cedo. Então, tinha pouquíssimas pessoas. Já fica a dica, se vierem visitar, venham cedo. Cheguem assim que o restaurante abre, porque aí eu acredito que a sua experiência vai ser melhor. Agora, no finalzinho, já tá bem lotado. Eu fiquei cerca de duas horas dentro do restaurante. Justamente porque tava gravando o vídeo, então demora um pouquinho mais. Se viesse só pra consumir, a gente, com certeza, sairia bem mais rápido. Mas eu gostei de tudo. E se eu fosse dar uma nota, eu daria nove de dez, né? Nove de dez. Porque eu gostei muito e valeu muito a pena a experiência. Então é isso, meus amigos. Eu espero muito que vocês tenham gostado de conhecer esse restaurante e ver toda a minha experiência com ele. Mais uma vez, meu muito obrigado pela sua audiência e nos vemos num próximo vídeo. Tchau!